Quando eu aponto pra lá, parece que tem um lápis te observando. Mano, não tem lápis aqui. Você não tem possibilidade de apontar onde... Beleza, amigo. Mas você sabe, qual é o ator preferido das abelhas? Será o B-Movie? Não. O Mel Gibson KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Essa piada foi tão engraçada que eu esqueci de rir. Acabou!